Circula em sites especializados em notícias da TV a informação de que o apresentador e empresário Silvio Santos surpreendeu geral no SBT com nova medida em relação ao seu programa dominical. De acordo com o site TV Foco, Silvio se revoltou com o vazamento de informações sigilosas sobre o programa, entre elas gafes e declarações polêmicas. A ordem do dono do SBT agora é que não quer ninguém que não esteja devidamente autorizado circulando pelo estúdio de seu programa. Neste caso, estaria vetado até pessoas da própria produção. Sendo assim, só permanecerá no estúdio diretor que estiver trabalhando naquele momento. Recentemente, a emissora demitiu um funcionário que tentou falar com Silvio Santos. O profissional, que fazia parte do quadro da equipe de transporte da empresa, queria fazer um pedido ao patrão. Sim, ele queria que fossem restauradas as Motolinks, que estavam paradas no estacionamento. A revista Veja, o SBT disse que o funcionário em questão tinha um histórico de problemas comportamentais e por isso foi demitido. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Se inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos.